E olha onde eu me encontro, eu vim parar na putaria Na praia vai rolar hoje, junto com as minhas amigas Na praia vai rolar hoje, junto com as minhas amigas E olha onde eu me encontro, eu vim parar na putaria Na praia vai rolar hoje, junto com as minhas amigas Esse mano é bravo, vai te comer no mato, no terreno abandonado De bar, eu tá lotado, eu te vale o papo De bar, eu te vale o papo De bar, eu te vale o papo E olha onde eu me encontro, eu vim parar na putaria Na praia vai rolar hoje, junto com as minhas amigas Vai rolar hoje, junto com as minhas amigas Final do ano é plataforma, eu vou sarrar com a pireca E o DJ que bota nudo na xereca E o DJ que bota nudo na xereca Ele bota nudo na xereca Magnus, Magnus, Magnus Esse mano é bravo, vai te comer no mato, no terreno abandonado Vai te comer no mato, no terreno abandonado Vai te comer no mato, no terreno abandonado De bar, eu tá lotado, eu te vale o papo Vai te comer no mato, no terreno abandonado E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?